Quem vai sair? A Nayandra já está aí, a Nayandra? Põe a Nayandra aí. Nayandra, gostou da participação? Adorei, gente. Sensacional. Você pode dar um voto? Estão todos de parabéns. Eu gostei muito do Michelle Obama. Olha aí, um voto, né? Eu ri demais. Sensacional, viu? Mas não era para rir, era para adirar minha arte. Mas deixa eu te falar, eles estão cada vez mais profissionais, você não acha? Oxe, já estão dando, já estão daqui, já estão... É, é, é. Um beijo, viu? Eu sou cada vez mais profissionais. Já estão dando trabalho aqui para o pessoal da televisão. Oi? O sapato, o que? O seu sapato, muito obrigado, está nos pés do Peruba, viu? Ah, é? É, um abraço. Vem para cá, os dois, vamos lá. É, 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 é o seu. Mostra aqui, meu filho, vai. Olha só. Foi no camarim e pegou, olha. Ah, gaiato. Era uma vez, né, minha filha? O sapato ficou amaldiçoado. Vem para cá, vem, 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 vem. Estou dizendo... Brasil! O ganhador de hoje, que vai para a final, é... Atenção, Brasil. Quantos votos foram? Quantos votos? Já passamos de vindo com votos. Mentira, 16 mil. Eu aumentei 4. 16 mil. Atenção, Brasil. Pode ser de fresco também não, né? Tem que ser trama. Eu não gosto disso não. Oxe! Tu também, amor. Até tu. Oxe! Música para o campeão. Quem leva o prêmio? Quem sai? Quem vai para casa? Primeiro, quem vai... Quem vai embora? Quem vai embora? Desaparece, cão dos infernos. Vai, tá bom. Vá, se bora. Embora, embora, embora. A dança das campeãs. Acabou o programa. Que Jesus abençoe a família brasileira. Não faça isso em casa, criançada. Não assista esse programa. Isso é o fim. O fim do mundo. É o Satanás na Terra. Tchau! Acabou-se! Vamos embora! Acabou-se! Deus é bom! E o diabo não perca! Olá, muito boa noite pra você. Se a crítica na TV já está no ar, a gente começa essa edição trazendo mais informações sobre o cenário da pandemia do novo coronavírus no Amazonas. A Secretaria de Estado de Saúde, que já havia confirmado a reabertura do Hospital Delfina Aziz para outras especialidades, anunciou hoje que está reavaliando essa medida. A repórter Tamiris Kler traz as informações pra gente ao vivo. Tamiris, o que o governo justifica, hein? Será que isso pode representar o aumento do número de internações por Covid-19? Boa noite pra você!